Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar Você chega a acreditar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Você chega a acreditar Pensa que tá tudo errado História que ninguém contou História que ninguém contou Você chega a acreditar Que o amor não tira a bola perdida Chuva que cai 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 Dentro do coração Amém Todo dia do meu quarto Eu a deixo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mas um dia de sufoco Tô na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem E no peito uma vontade De ser o homem dela Vou de volta pro trabalho Vou de novo no meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz te apaga Eu me encontro em casa O meu vontade de fazer amor com ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela É tanta emoção que eu tô errando até a letra Ah, vamos lá! A cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o dono dela Mais um dia de sufoco Tô na rua quase louco Pensando nela A cabeça sua imagem E no peito uma vontade De ser o homem dela De ser o homem dela Vou de volta do trabalho De novo no meu quarto Vou te amar na minha janela Solitão Quando a luz te apaga De novo em casa Morrendo de amor com ela Morrendo de amor com ela Solitão E minha alma extravasa Eu me encontro a vontade De fazer amor com ela Solitão Quando a luz te apaga Eu me encontro em casa Morrendo de amor por ela Solitão Solitão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solitão Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais te pinta E sai Mas um dia de sufoco Deu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Estou de volta do trabalho Vou de novo para o meu quarto Vou te amar na minha janela Solitão Quando a luz te apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solitão Que minha alma estravasa, não suporto a vontade, de fazer amor com ela, com ela. Aô menino, é hoje que a porca torce o rabo, e mesmo assim já não foi o cotói. Todo dia no meu quarto, eu a vejo mais bonita, se arruma e se pinta. E sai, mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça, sua imagem, no meu peito a vontade, de ser o homem dela. Tô de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto, vou te amar na minha janela. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrer de amor por ela. Solidão, que minha alma estravasa, não suporto a vontade, de fazer amor com ela. Solidão, que minha alma estravasa, não suporto a vontade, de fazer amor com ela. Com ela, com ela, com ela, com ela, de fazer amor com ela. Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu, eu te perdia. E aquele louco amor, inesquecível, tirar do coração é impossível. Eu te amo, te amei demais, enlouqueci, brigas banais, te perdi. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração e às vezes digo eu te amo. Te amei demais, enlouqueci, brigas banais, te perdi. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração e às vezes digo eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu preciso te dizer que ainda te quero, que preciso que te espero. Não consigo nem dormir. Pois a cada sonho eu sinto a sua volta, ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar. Eu preciso te dizer de tudo um pouco, do ciúme, do sufoco e da solidão em mim. Eu viajo nas lembranças dos seus beijos, sinto na pele o desejo do seu toque. Eu quero ouvir. Eu quero sentir o sabor, a sua boca me morder. Eu quero sentir o sabor, a sua boca me morder. Eu quero sentir o sabor, a sua boca me morder. Eu quero sentir o sabor, a sua boca me morder. Sente seu corpo estremecer. Gênio do meu. Gênio do meu. Gênio do meu. Gênio do meu. Eu quero sentir o sabor, a sua boca me morder. Gênio do meu. Gênio do meu. Gênio do meu. Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela. E disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e os abraços. E pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda. Na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço. Se o meu coração fosse feito de aço. E me pediu pra esquecer os beijos e os abraços. E pra machucar ainda brincou comigo. E se em poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda. Na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei. Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Obrigado gente! Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída. Fazer você ficar de vez na minha vida. Perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo. Eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. É a paixão que não tem fim. Boa vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Boa vida por um beijo. Difícil demais te amar assim. E a timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Para não te perder vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída. Fazer você ficar de vez na minha vida. Perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo. Eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Boa vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Eu te amo. Eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Doa vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Doa vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Quero ter você pra mim. Onde anda o meu amor, diga por favor, o que está passando agora? Será que nunca me amou, também se enganou, está sozinha agora, chora? A saudade, a solidão, me apertam o coração, as horas quase não passam Vou vivendo por viver, tão longe de você, as lembranças me maltratam Quero ouvir, vai Volta, meu amor Vem completa a nossa cama Volta, meu amor Volta, meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão, me aperta o coração, as horas quase não passam Vou vivendo por viver, tão longe de você, as lembranças me maltratam Vem completa a nossa cama Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Vem adorçar com os teus beijos Volta, meu amor 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 Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos E beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Mas não vai me esquecer mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Meu amigo Léo Magalhães Um whisky Um cigarro E o garçom Enchendo o saco Diz que vai Fechar o bar E eu pago cem reais Do quem da resta da garrafa Ele não quer vender Ou não me vê chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou Doquim na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Já tô tonto Chato E me gritar Isso por tudo Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Nos meus braços E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na lua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Vai rompendo promissória vencida Já tô tonto Chato E ninguém tá Me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô Fazendo Eu Isso vai Isso vai Passar Mas só quando ela voltar Meu irmão E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Eu vivia Só pra ela Se eu já choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua A culpa é sua Quero ouvir vocês E eu que nem bebia Canta aí Nem Só me dedicava A ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua É sua Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Alô 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 Fala comigo Alô 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 Aquele abraço, amigo Ana Adriana, todo mundo Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Quero ouvir Alô, vocês? Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, não vai durar não Alô, alô Tantíssima, alô, coração Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Só as mulheres solteiras estão em casa Vendo, vamos cantar, vai Diz pra mim, diz pra mim Diz pra mim qual a razão Se fez o meu coração Não é justo nunca mais Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não me atende mais Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, não vai durar não Alô, alô Diz um alô Diz um alô Diz um alô, coração Alô 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 Venha aqui Nós precisamos conversar Sinta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido E machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido Sem controle da emoção Arrependi E resolvi te procurar Sei que Você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho Tô rasgando as madrugadas Tô perdendo o meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino E o homem eu tirei Menino E agora estou em suas mãos Eu sei você Sou pastarinho Sei voar Sou como o rio Sei o mar Sou o verão Sem percam O amor Vê o amor volta pra mim Eu preciso do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Essa é pra nós, Eduardo Permitir Permitir Que eu sempre te procura Se querer Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sozinho Tô rascando As madrugadas Tô perdendo o meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino De homem eu Virei menino E agora estou Em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem o ar Sou como o rio Sem o ar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Preciso Meu amor Você marcou A ferro e fogo O meu destino E o meu Eu fico comigo E agora estou Em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem o ar Sou como o rio Sem o mar Sou o verão Sem teu calor Canta roda aí, roda lá Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor Vamos lá gente Essa vai pra galera Que gosta de um modão Segura meu bolo lá do Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Galera de Tocantins Os amantes da música Hoje eu estou com a cabeça virada Vou sair na madrugada Procurar uma mulher Não me interessa se é loira ou morena Se é grande ou pequena Hoje é o papo que vier Vou colocar minha roupa preferida Colorir a minha vida Eu acho bom brilhar Nem que eu passe Claro a noite inteira Mas sem cobertor de orelha Pra casa não vou voltar Mas se nada acontecer E meu plano derrado Eu vou ter que me vencer O trem tá feio pro meu lado O trem tava feio pro meu lado Agora melhorou Alô Mariana Alô Valentina Papai te ama minha filha Vou colocar igual agulha no palheiro Eu tiro vai ser seteiro Não posso errar Até as palavras de amor Já decorei De um livro eu tirei Pra não querer tudo falar Eu vou deixar de lado a timidez Joga tudo dessa vez Tudo vai mudar Nem que eu passe É claro a noite inteira Mas sem cobertor de orelha Pra casa não vou voltar Mas se nada acontecer E meu plano derrado Eu vou ter que me vencer O trem tá feio pro meu lado O trem tava feio pro meu lado E melhorou É É É É É Eu quero oferecer pros casais que gostam de dar uma briga Eita O bom da briga é os beijos depois da briga, né, senhor? Se tiver volta, né? Porque tem muita gente que separa e o trem fica 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 acabado mesmo Oh, tristeza, né? No meio da conversa Se o caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem mais sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa, a chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força, menino Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E julga nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada o serro amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas Esse amor de sobremesa Quem souber canta comigo Quero ouvir De perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Que tem Dois corações E uma história Dois corações E uma história Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não tem O seu pensamento Comigo voa Feche os olhos Diz Que ao meu lado Sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder Me agradar Mas vejo em seu olhar Presta de ver tudo Acabar Olha Eu já fiz tudo O que podia ser feito Mas meu amor Pus meu lugar Não tem se feito Também não posso Te obrigar A gostar de mim Olha Mesmo te amando Não te quero Sofrendo Entrega os pontos Mas não saio Perfeito Um grande amor A gente ganha No fim E do jeito que tiver Que você será Só Deus muda as coisas De lugar Nem tudo que se perde Tem valor Nem tudo que é bonito É O que passou Passou Não voltará O que tiver que viver Toda força que tem Toda força que tem A paixão Vai tomar seu coração Paulão Olha Eu já fiz tudo O que podia ser feito Mas meu amor Não tem lugar No seu peito Também não posso Te obrigar Pra gostar de mim Olha Mesmo te amando Não te quero Sofrendo Entrega os pontos Mas não saio Perdendo Com grande amor A gente ganha No fim E do jeito que tiver Que você será Só Deus muda as coisas De um lugar Nem tudo que se perde Tem valor Nem tudo que é bonito É amor O que passou Passou Não voltará O que tiver que viver Vira Vira Com toda força Que tem a paixão E vai tomar Seu coração E do jeito Que tiver Que você será Só Deus muda as coisas De um lugar Nem tudo que se perde Tem valor Nem tudo que se perde Nem tudo que é bonito É amor O que passou Passou Não voltará O que tiver que viver Vira Vira Com toda força Que tem a paixão E vai tomar Seu coração Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco Feito um louco Na cidade Com saudade De você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos De chorar É uma pena Que você Não consegue entender Meu jeito louco De te amar E se eu Pareço E se eu Pareço um vagabundo É que o amor Maior do mundo Fora aqui no peito Meu E se eu Sofrá sim Por ela É que aprendi Que a vida É ela E o amor É ela Eu дети E se eu Pareço um vagabundo É que o amor Maior do mundo Fora aqui No peito Meu E se eu Sofrá sim Por ela É que aprendi Que a vida É ela E o amor Ela Sou eu Meus dias sem te ver, dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar, olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu faço um abraço E eu Cause Linho Essa música eu gravei com Roberto Miranda Beijo pra Roberto Miranda São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tento A vida, minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos, a nossa briga, nosso louco juramento E esse medo de perder você que eu amo Me faz tão frio e diferente a situação Vou confessar, renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Ah, melhoraram a letra, João São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo amor De corpo e amor De corpo e alma pra vencer essa batalha Seguirmos juntos pra quebrar essa muralha E receber das mãos divinas Troféu do amor Vou confessar, renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor O quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Quando o telefone toca E se correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Aqui nada de errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca E você correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Mas se tem alguém por perto Dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada de errado Você sabe como é Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Arrumadão aí Pode vai lá que eu tô com o fone Mais alto, mais alto Daqui a pouco vamos começar A mandar um beijo aí pros meus amigos aí Quero ouvir Eu te amo muito mais do que sabia Eu te quero muito mais do que devia Não sou frágil amor Mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade de te amar Quando eu liguei perdão Eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Leva minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços, me receba um abraço Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir Seu grande amor de dominar Uma emoção do seu prazer Entregar de corpo e alma o coração Sufocado de desejos por você Quando eu liguei perdão Eu não sabia Eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Vamos lá Leva minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços Abra os braços Abra os braços, me receba um abraço Tenho todo o amor do mundo Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir Seu grande amor de dominar Uma emoção do seu prazer Te entregar de corpo e alma o coração Sufocado de desejos por você Eeeh 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 Não venham impor regras em minha vida Dizendo o que devo, não devo fazer Com esse amor Só sei o que faz bem e faz meu coração senti Feli Diz, eu não vou dar ouído ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigado Percebi tarde demais Que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Se você Se eu te sofria Se eu te sofria Hoje Que eu Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar Amar Você é só que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Essa é pra quem gosta de beber pinga, viu gente? Os cachaceiros de plantão, hein, dele? Esses cabos que gostam de empinhar a cara na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês, viu? Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração E como esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito outra paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos, perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com o beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos, perdidos nos meus E vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com beijos meus Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha alegria Atrai na minha alegria Pelas recyclas Atrai na minha alegria Valência Desenv Tough A deusa Agrega initiopia Para Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto